Eu não vi nada sobre eleições, sobre essas coisas. A única coisa que a gente sabe é que tudo que acontece nos Estados Unidos, de eleição, de notícia, de taxa de desemprego, de qualquer desastre, de guerra, um monte de coisa, pode ter movimento no mercado. A maioria das vezes tem movimento no mercado. Então, nossa, não tive controle hoje. Estopei 34k, nossa. Cuidado, cara. Eu tomei um stopzinho hoje, mas vou mostrar aqui para você. Depois a gente fala direitinho. Cara do céu, velho. Hoje eu não estava 100% focado, porque eu estava com visita, né? Mas olha só, eu tomei um stop. Ó, eu tomei um stop e recuperei, mas você tem que ter a mentalidade boa, cara. Olha aí, não mudei o número de contratos, não, ó. Tá vendo? Mas tomei esse stop maior, porque eu tinha uma convicção que esse mercado ia cair, mas faz parte. Depois eu recuperei, tá vendo? Entendeu? Você tem que ter mentalidade, cara. Não pode. Depois o mercado não andava, mas peguei 6 pontos aqui. Esses dois trades aqui eram trades para eu já ter recuperado tudo. Nem precisava desses aqui mais, ó. É que eu fui... Eu não segurei, sabe? Enfim. Mas você tem que ter mentalidade boa, cara. Não pode... Não pode jogar para o ar, cara. Tem que tomar cuidado. Lê um livro que chama O Poder do Subconsciente, ô Bruno Bergamaschi. Tá? Hoje eu operei bem pequenininho, porque eu tinha visita, estava focado em tantas outras coisas, então você tem que entender o dia que você está bom, o dia que você está ruim, quando você vai maior, quando você vai menor. Certo? Tem que entender. Boa noite. Lagoa da Conceição e Floripa. Boa noite. Então, galera, olha só. A gente sabe que muita... que eleição, ele ajuda a mover o mercado, né? Eleição sempre tem uma... Sempre pode ter um movimento maior. Principalmente ou na decisão de quem ganhou, ou no dia da posse. Você viu? O ano que o Lula ganhou agora, a última vez, se eu não me engano, ele tomou posse no ano de novembro. Cara, o mercado desceu 256 pontos, o dólar. Ele extrapolou a amplitude da pandemia, que tinha sido 217 pontos. Entendeu? Então, eleição é um ponto importante. E o mais legal é que quando tem a eleição, tem o vencedor, principalmente quando o cara toma posse, o mercado muitas vezes fica muito direcional, sabe? Dependendo da expectativa dele mesmo, do próprio mercado. E foi muito legal, porque foi uma grande oportunidade nesse dia de novembro. Se não me engano, foi 1 de novembro, né? Que o Lula entrou. Não foi, galera? 1 de novembro, né? 2022, não foi isso? Lembrem aí. Cara, caiu o mercado 256 pontos. Então, é uma oportunidade. Você vê o mercado despencando, despencando. Vixe, dá para fazer muito dinheiro, né? Então, é um ponto importante. Por isso que eu trouxe para essa live aqui esse ponto de atenção que vai ser importante para nós nos próximos meses. Tanto no dia da decisão do vencedor como no dia da posse. Isso é importante. Beleza? Pode ser um dia incrível. Se você estiver preparado para aumentar a mão, sabendo o que faz, com controle de risco, é um dia que você pode fazer muita grana. assim como eu fiz no dia que o Lula tomou posse. A maioria de vocês estavam ao vivo comigo. Certo? Então, é um ponto importante. Agora, nessa conversa minha, nessa conversa nossa, caramba minha, nessa conversa nossa, quem que vocês acham que vai ganhar a eleição, cara? O Trump? Quem que vocês acham? Digita aí para mim, meu. Quem que vocês acham? O Bruno Bergamach, lê o livro O Poder do Subconsciente, cara. Eu estou com ele ali no quarto, eu não tenho ele aqui. Deixa eu mostrar para você esse livro aqui. Compre esse livro hoje, cara, para chegar na sua casa amanhã. Lê esse livro aqui, Bruno. O Poder. Vou mostrar aqui para você. Esse livro aqui. Enquanto isso, vai falando aí para mim quem que vocês acham que vai ganhar, tá? Bruno, esse livro aqui. Compre esse livro. O Poder do Subconsciente. Lê esse livro. É o mesmo, tá? Só muda a capa. Aí, baratinho. R$36, tem de vários preços. Mas está vendo? Esse livro aqui ou esse. É o mesmo, tá? Só muda a capa. A edição. Eu já tive esse, já tive esse. Mas é o mesmo conteúdo. Compre, ó. O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy. Compre esse livro aqui, meu. Se você quer ser trader de alta performance, você precisa dominar você mesmo. Você precisa aprender a ensinar seu subconsciente e modelar seu emocional. Isso eu falo todo dia nos meus ouvintes, nas minhas redes sociais, em tudo. Você precisa ensinar o subconsciente e modelar. Para não fazer esse tipo de coisa que você fez, entendeu? Não tem dia de fúria, aquela coisa toda. Lê esse livro aqui, beleza? Essa é uma dica aí para todo mundo. Quer ser trader? Compre esse livro aí, tá? Uma dica boa para vocês. E tá esquecendo do vídeo, gente. Não tenho nada. E aí E aí E aí E aí E aí